Tem outro desse velho Não, ele não tinha nada do meu lado Não tinha nada do meu lado Muita coisa Miau Quando eu bato um gato aí Vou jogar também, cara Salve família! No começo de tudo eu queria deixar claro Que o motivo De eu estar meio perdido No meu cronograma de vídeos É porque eu tomei a vacina Da coisa que está acontecendo Ao vivo, né? E eu gostaria de deixar claro que Eu não estou sentindo nenhum efeito Óbvio, eu não sinto nada Meu braço não para de doer E eu sinto uma incrível vontade De comer moscas Mas aparentemente A médica falou que exteriormente Eu não vou ter nenhum efeito E eu acho que eu concordo com ela Então Coletorais não existem, vamos! Hoje eu estou trazendo aqui pra vocês Um monte do Shaggy vs Match Feito pelo nosso querido Bessilma O canal dele como sempre está na descrição E Eu acho que é isso, né? Abre a descrição aí Tem uns links da hora pra você ver Porque já tem link demais Eu não vou ficar falando isso todo o vídeo Mas se inscreve, dá like se gostar do vídeo E olha pro gráfico Se quer deixar essa Essa lagartixa triste Eu não quero fazer isso comigo, né? Então Descabe Tamo junto, família Eu não sei Descabe 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 Concordo O microfone O microfone O microfone dando singelos peidos O microfone dando singelos peidos Tem muita coisa na tela, calma Meu Deus do céu, o que é isso? É o clique de jogos? Olha ali, olha ali, gente Olha ali, gente Olha ali Olha ali, gente Bessilva Lightmoz Olha ali, gente Olha ali, gente Eu não sei se aquilo Eu não sei se aquilo Eu não sei se aquilo Mas olha o canal Na descrição Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver aqui Eu quero ver a minha A minha Tá, deve jk O cara me conhece, né? Eu não sei Não, me divulgaram até claro O que é isso? É um triângulo? É um quadrado? É um sábio, certo? É o meu palmeirista É o meu palmeirense Aquele palmeirensezinho me venceu e eu quero tentar O que? Palmeirensezinho Palmeirensezinho Vamos saber quem tinha que entrar pra treinar Nem suspeitou que era futebol? Se eu visto Você tá literalmente segurando o microfone, né? Nerd Nesse sexto é como se estivesse passando a bola Caralho Bola? Caralho O que é isso? Caralho 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 Você viu que eles tem o símbolo dos times, né? Eu vi E... Eu quero... eu quero... Eu não estou aqui na cabeça dele, meu Deus! Eu quero deixar claro o instrumental Que provavelmente estou tocando num truco É só que eu conheço Já só eu? Estou aí batendo! Eu amo os desafios Eles vindo e os setinhos de eles aparecendo Não, 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 não. O Céu... O Céu... É muito, é muito, muito abençoado, só ver o que ele tá, o que tá acontecendo ali? Viu o som da gente! Olha o brinde ali atrás! E ela vai perder pro porquinho de novo? Nanananana, relaxa seu porco suja! Será? Calma, eu tinha esquecido da 4 tecnais. Só o Cicvič, porquê não pode ser eu. O urs dele! Meu Deus do céu! Vai, 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 vai! Vamos lá pra enxergar as botas! Tem muita cola no fundo! Não é como se eu estivesse matando, eu juro! Meu Deus do céu! Eu sou o boyfriend do WhatsApp! Não, ele é realmente pobre! Meu Deus do céu! Ah, eu fiquei obrigado por não ter feito eu fazer isso! O que secreto ele é isso? Meu Deus do céu! Car, ouve, car, ouve! Car, ouve, caro 거CER, Chief, Caracaaboutista, Elliott Cane, olhar de TV, Caraca, живот pedecero breve. O que é isso? não é musiquinha? o canal éושada E o canal é denkante e a gente deixa pra fazer isso e ai em campos eu vou deixar pra cá se você não gosta de salão mas não dá pra fazer isso não dá pra ver mas não dá para fazer isso mas não dá pra ver Não! Hára hára hára... Hára 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 Aaaaaaaa... Aaaaaaaaaaa... Aaaaaaaa... Aaaaaaaa... Aaaaaa... Olha que eu to ali no partilho! Isso não volta no caixa do tú. Aaaaaa... Cada parte desse mod é um mod do caixa. Sim. Não tem como negar. Eu não sei se esse áudio, tem um áudio de microfone estourado e eu não sei se é no jogo. É isso aí que ele falou. É isso aí, o Viní, o Viní por causa dessa nota. Ah não! Ah não! Ah não! Final da música! Ah não! Mano, que palavra feia. Obrigada! Obrigada! Muito obrigada! Oh meu Deus, isso foi uma Yumi reference. Uma Yumi reference. Perfeito, obrigado. O que tá rolando comigo? Tá morrendo tua boca suja. O que é isso? Eu pensei que ele tava na casa. Eu também, Guarixinha. Eu também, Guarixinha. Era. Undertale. Juntar. Somos juntos, ele é o voice de controlado pela Light, a mesma forma do tempo. Meu Deus, do céu, os butt bads. Meu deus Eu quero ver todo mundo, me perdoa NÃO 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 Eu pulei no testo Eu quero ver outro bat bat Quanto tempo aquele piano do meu testo? Ah não, to repetindo Cara, atenção no detalhe De tudo Qual foi? Mas pedeira de volta Não significa nada já que ele tem o light pra trazer ele de volta E ele tá de novo É Põe aí só pra se devem É Eu sofri tudo isso pra ser doado Cara, a cara dele De ódio Relaxa que a gente é top Consegue dar um bom player versus player nele Não dá nada Não vou não, não vou não Nesses dois anões Do x1 não é isso não É 3 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 4 4 4 4 4 5 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 6 5 5 6 6 7 5 6 6 7 9 9 10 10 10 11 10 11 12 12 12 13 14 15 12 13 15 15 15 15 19 20 20 21 23 20 Exatamente, eu preciso entender quais são os controles que a gente tá usando Faz setinhas! Faz setinhas! Já tem esse teclado que nem se pode andar Mas... ... ... ... E aí... ... ... ... Cara... Cara... Agora só nada a esquerda Tá, eu vou bater uma coisa Aqui, ó Cara, é tipo É tão difícil por conta do lag E das cores da parada, tá ligado? Caramba! Não, é tipo As cores são tão vibrantes Que tipo, eu olho pra aquela parada e fico confuso, tá ligado? É o fundo que Caga a parada, mano Não dá pra enxergar nada com esse fundo Tem outro desse, velho? Não, ele não tinha nada do meu lado Não, ele não tinha nada do meu lado Não, ele não tinha nada do meu lado Muita coisa Ah, eu, eu Ah, eu, eu A gente tava no último, eu juro Sabia que eu não conseguia Porque eu entro na última fase e todo mundo tem uma crise epilética E só tem Eu batei no tempo Porque todo mundo tem crise epilética Vai, eu vou Olha lá, eu vou ligar o O As hotkeys personalizadas Vocês mandem ver nas setinhas Se vocês que Deus quiser Mano, eu vou ficar com a barra de espaço Porque a barra de espaço tem a cor do meu personagem E aí, qual é os controles mesmo? Tem a cor do meu personagem? Setinhas Setinhas? Qual é os controles? Ai, tô com essa aqui Não, calma, não é Onde é que eu jogo? Setinha Setinha, né setinha Aonde setinha? Setinha, mano Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu não sei Eu não sei Pausei, pausei Vai Se organizem Eu sou dos últimos quatro Não Liga pro teclado Isso faz sentido Não vou mentir Faz muito sentido Eu fico com o SD Então Quer ser as três primeiras? Pode ser Pode ser Calma, tá bom Mas tá Você tava testando a música do menu, né? Vai 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 Boa sorte Dá pra fazer perfecto, eu juro Verdade Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pelo menos a gente passou da primeira parte Sem morrer Tô Tô perdido ainda Tô nada Eu tô com a sua dor Mano, eu venho nas setinha Tô Tô perdendo a direita Ah tá Achei, achei, achei Achei, achei Achei, achei Eu sou a direita Grinho Vai na direita O Vcima também tá apertando direita Eu tô Não, o Não, o vc tá apertando o fundo Eu apertou Danado, danado, danado 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 Apertando normal A gente vê que vem as quatro macetas Não, não é maceta não É jogar Ai meu Deus, como é que a gente vai passar no final destino Ai meu Deus, como é que a gente vai passar no final destino Ai meu Deus Tô perdendo a minha única volta Eu tô calado Eu tô calado Tá o cara da esquerda aí Calma Não, não, não Não, não Eu tiro o controle do PS2 da garganta desse maluco velho Eu ia botar Cara, quem é aquele Xerun? Pupupu Tô indo para de encarar o Shadow Tô indo para de encarar o Shadow velho Tô indo para de encarar o Shadow velho Porque tu sabe quem é o Shadow Caralho Caralho O pior é que a minha nota fica centralizada sempre no Shadow Quando eu troco a parada e eu sempre tem que olhar pra ele Eu sempre tem que olhar pra ele É 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 Mano Mano Cara, relaxa Ele ainda não consegue fazer Siga Caralho Caralho Arro Xerun Xerun Sim, mas não tem nada a ver Sim, mas pensa só E se eles só se ferram Aí a gente vai junto Bem, eu acho que sim Ah Onde é que o mundo vai acabar? Onde é que o mundo vai acabar? Fopi! Você tá jogando o presente, bro? Ai, meu Deus, por amor Cadê o mundo? Cadê o jogo? Tu cheirou? Cheirei! Mais? Mais? Sim, mais! Tá na cartinha! Ali o mouse ali Ah, eu vou abrir a marcação isso aqui Cartos cagados Esse código é muito bom Pode falar aqui no mundo Mais 10 milhões de inscritos adicionados a sua conta Invertei o hack, mais 18 NIAW NIAW O meme é mais pior Ah, não Tá em Comic Sans Tá em Comic Sans? Eu tive, eu preci a atenção nisso Meu céu, o que é isso? Eu já sou eu Contexto, como é contexto! É do Dorky, velho Tem o Comic Sans E o... Mano lá o... A nota é o... Pimpiros Ah, olha a música que eu te mando Ah não? Não é por nada não, mas se você olhar de um certo ângulo Aquele match não parece que ele tem um olho piscando e um olho normal Parece que ele é mais um cicloque, tá ligado? Eu pensei que ele era um cicloque com óculos Me mata Tão morrendo já? Ai meu Deus tem que chupe Calma A música O povo Eu sempre esqueço a parte também Vocês gravaram uma solo pro... pro esse daqui? Sei Ah velho, ele veio... Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, eu não tô ali Sim Eu tava ali no canal do despluguei Eu sempre fui na unicanal do despluguei do mesmo Também não tem nenhum despluguei de negócio Ah, sim, a parte que você não consegue passar. Cara, eu acho que eu tô começando a sentir mais pena de quem tava fazendo a voz do BF. Porque você consegue perceber que ele tava sendo deprimido. Cara, enquanto o cara tá fazendo, sem crer pra pata, tá ligado? Mas tipo, enquanto o maluco tá fazendo todo um vocal todo perfeitinho, negocinho assim, por mais que seja zoado, em relação ao BF original, o Matt só tá imitando a p*** de um controle de PS2, a música não tem, velho. E aí, eu acho que a gente vai perder aquela nota, eu tenho certeza. Não, eu não vou perder aquela nota. Mas e uma nota do Matt que eu queria já perder? Ah, tá! A primeira foi a primeira foi a primeira coisa. Não tô com traseira. Eu tô batendo, tá ligado? Não tô com traseira, tá ligado? Eu tô batendo, você tá batendo, tá ligado? Eu tô batendo. Ai meu Deus, o que aconteceu? Abriu o negócio Lindo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Cadê o meu negócio? Pra dizer que eu progalei essa O esforço foi tanto Que ele voltou Ah, velho Genial Tá, mas e aí? E a música extra? A música extra? Música extra Deus do céu Você vai ter que fazer uns bagulho Vai nos arquivos, ó, chuta uns arquivos Hora da verdade, cadê meu bunda extra Tem só o ópera ali falando que tem vírus, é isso? O meu ópera chorando pelo vírus que eu menti O meu ópera gritando Desenvolve o jogo Beleza, já vai Vai no jogo Fest E só o uvo e instrumental no Pai Elin Vai no Freeplay Ó, saca Vê se funcionou Funcionou Funcionou? Vai lá Vai lá! O que foi eu? É aventura! FIGHLIGHT! Eita, não tem esse! POP 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 Deilo! Não! Não tenho nada para te fazer isso aí! O que é isso? É isso aí! É isso aí! Nossa, ótima gente! Eu gosto de ver o Tauz, deixa tremendo! Não, não, não. Matou Pong, matou Pong Matou Pong, matou Pong A minha volta começando a desmai... Acabando, acabando Scooby Doo Vegemizme O que é Scooby Doo? Scooby Doo? E aí galera, pode jogar um mini Scraft Bob Edition? Incrível, velho Ah, velho, muito bom Cara, aquele BEP tá com depressão Ah, velho, é isso O vídeo termina por aqui Você quer falar... Nossa, tem muita gente aqui Vocês querem mensagens finais? Arroba everyone Arroba everyone Arroba everyone aí Se inscreve no canal aí Ficadamente lá na live Eu não faço mais live gringo Na minha live então É isso, família Se inscreve no canal do Silva Vê todos os... Os links que tem na minha descrição E clica em tudo Porque um deles pode te deixar feliz Olha a f*** no gráfico Olha o gráfico Olha o gráfico Qual foi? Tô tirando? Eu faço essas f*** aí Passei e se inscreve aí Se inscreve aí Se inscreve aí Tamo junto, familiar Boa noite É, próximo Bunchpad do Mato sozinho Três semanas Tchau